VERSÃO BRASILEIRA NEMESIS PANDEURO VERSÃO BRASILEIRA NEMESIS VERSÃO BRASILEIRA NEMESIS VERSÃO BRASILEIRA NEMESIS VERSÃO BRASILEIRA NEMESIS Abertura 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 alguna vez Abertura Hayatops Abertura Aances Aias A wird Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Não! Deixe um problema. Aqui tem olho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.